Abertura Eu quero um monte de cheiro, eu quero banho e lua, eu quero navegar Eu quero uma mina, firme, sine, noite, dia, lua, logo, beba O beabá dos teus olhos, morena bonita da pobre, o beabá das marinas do rei O beabá da Bahia, sem gramba, alegria, magia, magia, dos filhos de grande O beabá dos baianos, chaco de poção, o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem prazer, o beabá do Brasil O beabá dos balanços, chaco de poção, o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem prazer, o beabá do Brasil Eu quero um monte de cheiro, eu quero banho e lua, eu quero navegar Eu quero uma mina, firme, sine, noite, dia, lua, logo, beabá O beabá dos teus olhos, morena bonita da pobre, o beabá das marinas do rei O beabá da Bahia, sem gramba, alegria, magia, magia, dos filhos de grande O beabá dos baianos, chaco de poção, o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem prazer, o beabá do Brasil O beabá dos baianos, chaco de poção, o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem prazer, o beabá do Brasil Eu quero mais cheiro, eu quero grande lua, eu quero navegar Eu quero um ano em mim, aqui de cima e doido, que a rua logo vem amar Obeiavado, seus atos, aero, meu amor, obeiavado, a raiva do rei Obeiavado, a raiva, a sangra, a alegria, a magia, a magia, os filhos de cante Obeiavado, os parianos, chato, ricos, anjo, obeiavado, o Senhor, meu amor Obeiavado, o sertão, sem chupé, sem poder, sem comer, sem lazer Obeiavado, o Brasil Obeiavado, os parianos, chato, ricos, anjo, obeiavado, o Senhor, meu amor Obeiavado, o sertão, sem chupé, sem comer, sem comer, sem lazer Obeiavado, o Brasil Obeiavado, o senhor, 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 o senhor O que é isso?